Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, sou o Tony Luiz Hoje eu vou fazer uma aulinha para vocês Tem muita gente aí que está iniciando, já está pegando fone micro-onda para arrumar Tem bastante vídeo na internet mostrando como conserta a parte mecânica dele Mas tem poucos vídeos falando sobre a parte elétrica Esquema assim, como fazer leitura de esquema, alguma coisa assim Então eu estou com um esquema aqui Esse aqui é o esquema do micro-onda Electrolux MW Modelo ME27 Eu peguei esse esquema aqui aleatoriamente só para fazer o vídeo Só para explicar para vocês como é que mais ou menos funciona isso aqui Para vocês que querem pegar aí Isso aqui geralmente é quando dá defeito naquela plaquinha lá Acontece muito dá defeito naquelas placas lá Por exemplo, esse dia mesmo para trás eu fiz um vídeo Que o display, que é isso aqui A numeração estava toda doida E o defeito era aqui, o cristal de 4 MHz aqui Geralmente vem uma colinha nele E essa cola tinha cortado a perna dele Se eu olhasse por cima assim estava perfeito Mas por dentro, por baixo, estava cortada a perna dele Não estava funcionando Mas ele está muito defeito assim, por exemplo, de relé De repente relé Estraga muito o relé nessa parte aqui assim Então eu fiz uma ilustração aqui Só para mostrar para vocês Como mais ou menos isso aqui Esse aqui é um aparelho mais moderno um pouquinho Mais novo Mas o princípio é o mesmo Ele tem uma chave aqui Uma chave monitor aqui Tem os dois motores aqui Um é do ventilador O outro é do motor do prato Tem a lâmpada Tem a chave primária lá Que está trazendo atenção para o transformador Para toda a alimentação E tem os relés Tem os relés de proteção Essa aqui é a chave É a chave da porta de proteção Então eu vou Eu vou ampliar o esquema Para ficar melhor Para aparecer no vídeo Porque isso não fica muito Muito pequeno aí no vídeo Eu vou ampliar aqui O máximo que puder aqui Aí eu vou arrastando aqui Mostrando para vocês Então aqui A tensão vai entrar por aqui Um lado dele Um lado da fase Vai passar pelo fusível Vai vir aqui Numa chave aqui Que não é chave Na realidade Ele vai lá na placa Na plaquinha lá Onde tem um relé Isso aqui Está em azul É um relé É uma peça só Aqui é a bobina do relé Que faz atracar E aqui é o contato Onde se atraca Aqui também é outro relé Está vendo Eu pus em azul também Aqui é a bobina do relé E aqui é a chave Onde atraca Quando o relé Cria um campo magnético No relé Esse campo Puxa Um sistema mecânico Que faz com que Essa chave feche Então A tensão vai circular Por aqui Vai vir aqui Outro lado da fase Vai passar por dois Fusíveis térmicos Lá O sensor térmico Vai passar pela chave primária Aqui vai trazer tensão Para todo o sistema Aqui tem a outra Outra chave A tensão também é elevada Nela dos dois lados dela A chave monitor Essa chave aqui Ela só Ela só funciona Que entra em curto Aqui Quando O funcionamento dela É justamente para Ela entrar em curto Aqui quando falha Tem outras falhas Aqui Ela aciona Queimando o fusivo Aqui Ele é uma proteção Então Vamos subir aqui mais Aí Essa 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 chave aqui Ela é só Ela é só monitor É só Só proteção Quando houver Qualquer falha No sistema Para cá Para que o transformador Não fique ligado Não liga O transformador Com a porta aberta Ela fecha Tanto é que Quando a porta Está aberta Ela fica fechada Quando você fechar A porta Ela abre Para poder Liberar o funcionamento Então Caso a porta Estiver aberta E qualquer coisa Acionar aqui Ligando Como ela vai Estar fechada Aqui Aí vai fechar Um curto Aqui que é Malfusivo Então Às vezes Uma das coisas Que faz que É mal Fusivo Da Entrada É a própria Chave Às vezes Ela fica Travada Aí fica Queimando o fusivo Lá Aí Aqui é o seguinte Aqui tem Oscilador Para manter O clock Funcionando Esse oscilador Aqui É para fazer O display Funcionar Que é aqui É a parte Do display Então Qualquer defeito Aqui Faz com que O display Fica maluco Não funciona Fica doido Então Aqui é Para ajustar A frequência Do display Isso aqui Funciona Da seguinte Forma Quando Quando você Abre a porta Do aparelho É liberado Uma tensão Aqui Liberado Uma tensão Aqui E aqui Esses 24 volts Vai estar passando Pelo relé Aqui Então Esse relé Que vai aqui É relé De 24 volts Não de 12 Geralmente É 12 Esse aqui É um aparelho Mais novo Então Esse relé É de 24 volts Esse 24 volts Vai vir aqui Nesse transito Aqui Quando chega O pulso Aqui Ele chaveia Para a massa Aqui Colocando Esse lado Da bobina Aqui Na massa Fazendo com que Ele crie Um campo Magnético E faz com que Funciona Fecha Esse circuito Fechou Esse circuito Aqui A tensão Vai circular Aqui Então Pessoal Quando O relé Cria O campo Magnético Aqui Atrai Ele Ele Faz a conexão Interna Dentro dele Fazendo com que Ele atraca Aqui Fechando Esse ponto Do AC Aqui Esse lado Dessa linha Com esse lado De cá Que está onde Vem Da onde Vem os Motores Do ventilador Motor Do prato E a lâmpada Então Você vê que É imediato Que acionou Aqui A traca Aqui Já fecha O circuito Acendendo Essa lâmpada A lâmpada Já fica acesa Porém Esses dois Aqui Ainda Não está funcionando Ainda Que é os dois Motores Que é o ventilador E depois Só depois Que Passar Essa chave Fechar Quando você Fechar a porta Quando você Fechar a porta Aqui Vai liberar A tensão Para o motor Funcionar Aqui 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 tem Um outro 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 Relê O relê Daqui Então Você pode ver Que o segmento Da linha Da tensão Vai vir aqui Ainda vai depender Desse relê Aqui Esse relê Aqui É o relê Grande É o relê Que traz Tensão Para o transformador Para o grandão Lá Esse relê Aqui É o pequeno Esse aqui É o maior É o grande Então Quando Quando a chave Da porta Está aberta Essa porta Aqui está aberta Que a chave Que é a Terceira chave Embaixo Lá É o que libera O micro Então Essa chave Aqui Ela estando Aberta Com a porta Aberta Ela vai ficar Está aberta O circuito Aqui Então Certamente Esses 24 volts Que está aqui Não vai circular Por aqui Então Não vai ter Tensão Aqui No relê Vai faltar Tensão No relê Faltando Tensão No relê Isso aqui Não está funcionando Ainda Fica Ele fica aberto Fica aberto Fica aberto Tá Mas porém Com a falta De tensão Aqui Esse circuitinho Aqui Fica funcionando Tá Trazendo Uma tensão Aqui De nível Alto Para cá Tá Quando Quando esse nível Aqui está Está alto Aqui Fica baixo Aqui Fazendo com que Esse aqui Também Fica Desligado Essa parte De baixo Fica desligado Quando você Traz tensão Aqui Que você Fecha a porta Que você Manda os 24 volts Aqui Esse 24 volts Vai circular Pela bobina Do relê Vai vir Nesse transista Aqui Vai vir No coletor Desse transista Aqui E ao mesmo Tempo Essas 24 volts Aqui Vai polarizar Esse transista Aqui Fazendo com que Esse transista Manda Esse ponto Aqui A massa Mandando A base Desse transista A massa Quando Eu mando A base Desse transista Para a massa Desliga Esse transista Fica desligado Então Aqui Passa a ser Nível Baixo E aqui Vai subir O nível Vai subir O nível Aqui Vai fazer Com que Esse transista Conduz Tá Eu vou Subir Aqui Mais Para Assim Para vocês Verem Vai fazer Com que Esse transista Nível Alto Chega Aqui Conduz Chega Aqui Tá Esse transista Aqui Como ele Já tem Uma tensão Chegando Aqui Esse 5 volts Aqui Que vai Estar alimentando A base Aqui E os 5 volts Que vai Estar Através Desse transista Aqui Desse resistor Aqui E esse aqui Vai estar Alimentando O coletor Tá E aqui Alimentando A base Esse transista Vai conduzir Uma tensão Para cá Tá Então Essa tensão Vai estar Aqui Só esperando Daqui Chegar Então Mediato Que chega Essa tensão Aqui Essa tensão É liberada Aqui E essa tensão Daqui Passa Para cá Fazendo Com que Esse transista Funcione Ele funciona Ele aterra Ele aterra Esse ponto Para a massa E jogando Esse ponto Para a massa Também Então Aqui Faz dois Aterramentos Aqui Colocando A bobina Na massa Aqui Um lado Da bobina Na massa Colocando Essa bobina Que é a massa E os 24 volts Circulando Por ela Vai criar Um campo Magnético Nela Que vai Fazer Com que Esse sistema Aqui Atraca Fechando O circuito Para o transformador Funciona Uma parte De alta tensão Tá Então Assim Funciona Essa parte Aqui Aí Feito Isso Essa tensão Chegando Aí A tensão Chegando Aí Chegando As tensões Aqui Que a hora Que você Fechar a porta Esse aqui Vai abrir Então a tensão Vai estar Chegando Aqui Porque Já vai Estar Tudo Liberado Aqui A tensão Que é aplicada Aqui no transformador Vai gerar Uma tensão De 3 volts Aqui Para acender O filamento Aqui Do magnetron Que é o magnetron Tá Acende O magnetron E O outro lado Como está Aterrado Tá E aqui É o capacitor De aquele capacitor Grandão Óleo Que tem lá Mais o diodo Que está Compositivo Para a massa Vai criar uma tensão Aqui em torno De 4 mil volts Negativo Tá Que vai vir Aqui Ó No próprio Filamento Vai ser alimentado No outro lado Do filamento Essa alta tensão Aqui faz Com que Mais o Filamento Aceso Faz com que Gera as micro-ondas Tá Que vai estar Saindo aí Criando a radiação Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Para mostrar Para vocês Aqui É Aqui não tem mais Nada É só isso aqui Mesmo Tá É bem É bem Simplesinho É um esqueminha Bem Bem Simplesinho Essa aqui Foi só Para Só para Mostrar para vocês Tá 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 aprendendo aí De cara Defeito Tá na placa Se cara Se der com defeito Aí na placa E precisar Corrigir O problema Na placa Então Vocês Primeira coisa Que vocês Vai observar É os relés Tá Ver se os relés Tá funcionando Ver se não está Não está ruim Esses relés Dá para Testar eles Externo Tá Você tira ele Para fora Tira ele Fora do circuito Você aplica 24 volts Na bobina E você Médio com Multiteste Nos contatos Para ver se ele Está fechando Os contatos Está abrindo e fechando Esse aqui É a mesma coisa Você tira ele Fora da placa Põe 24 volts Na bobina E testa Ver se ele Está fechando O contato Se o contato Está fechando Porque as vezes Ele está Atracando Está coisando Tudo aqui Mas as vezes Ele não está Fechando Então as vezes Ele está com Mal contato Interno Dando problema Interno Então é essencial Que o contato Esteja Bem Funcionando Perfeito Se estiver Dando mal Contato Vai dar problema Na alimentação Então isso aqui Dá para fazer Por fora Essa chavinha Da porta Dá para você Fazer o teste Nela com a porta Abrindo e fechando A porta Você testa a chave Essa chave Também dá para você Testar ela Abrindo e fechando A porta Dá para você Testar ela E essa aqui Também dá para você Fazer o teste Abrindo e fechando A porta Colocando o multitesto Na escala de X1 Lá Nos terminal Lá Você abre a porta E fecha a porta O ponteiro Tem que subir E descer Para essa também Só esses aqui Esses dois aqui Que não dá Quer dizer As três chaves A chave primária A chave monitor E a chave secundária Que é as três chaves Da porta Dá para fazer Os testes Tudo ali Sem precisar Desligar ela Sem nada Só não dá Para testar Esses relays Aqui Você tem que tirar Ele fora Desligar os quatro Pinin Dele Tirar ele fora E fazer o teste Externo Para ver se está Funcionando perfeito Se tiver tudo Perfeito E não estiver Funcionando ainda Aí vocês vão Procurar alimentação Problema de alimentação 5 volts Vai aqui Entendeu As tensões Que saem Por aqui a fora Os transistinhos Que fazem O chaveamento Pode ter a vez Alguma coisa Pifada Que estragada Que também faz isso Esse aqui É o circuitinho Do BIP BIP Aqui é A placa Da membrana Lá Dos controles Aqui é o display Já falei Então é assim Não tem mais nada Para falar sobre isso É muito simples Se vocês quiserem O esquema ilustrado Eu vou deixar Embaixo No vídeo Na descrição Vocês podem estar Baixando lá Se vocês quiserem Depois eu vou mostrando Outros Mais antigos Esse aqui é meio novo Peguei por acaso Aleatoriamente E saiu esse aí E eu fiz o vídeo Dele esse mesmo Ok pessoal Um abraço Para todo mundo Fica todo mundo Com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau